Olá a todos e sejam então bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a primeira vez que estás a ver um vídeo aqui no meu canal do YouTube, se é muito bem-vindo, desde já, subscreve, deixa o teu like se gostas deste tipo de vídeos e deste tipo de conteúdos e se apareceste aqui, por acaso, encontraste o meu vídeo aí perdido pelo YouTube, porque este tema te interessa ou tens curiosidade, simplesmente, porque as pessoas às vezes são curiosas sobre este tema e por isso eu tenho tido muitos vídeos sobre esta fase da gravidez, em que inclui desde recebidos a essenciais da gravidez e o cheval do bebé, uma data de coisas, por isso eu estou mesmo nesta vibe, estou a mil a querer lançar todas as semanas vídeos sobre este tema, peço desculpa às pessoas que não estão a gostar tanto, mas o canal também é meu, eu faço aquilo que vocês gostam e estou à espera de mim, mas eu também quero fazer vídeos que gosto e eu estou mesmo na vibe de lançar, quantos mais vídeos até o final da gravidez eu conseguir lançar sobre este tema, eu irei lançar. Por isso, se gostas deste tipo de vídeos, acompanha, subscreve, deixa o teu like e pronto, acho que é só isso. Este é o primeiro vídeo que eu estou a fazer no quarto do Baby Thomas. Eu chamo-lhe Baby Thomas, eu digo que eu chamo-lhe Baby Thomas, mas é Thomas, tensão. O vídeo anterior foi então a mostrar a decoração do quarto e como é que ele tinha ficado, por isso é que eu até então ainda não tinha gravado nenhum vídeo aqui no quarto, propriamente dito, mas agora já que vocês viram, se não viram, eu vou deixar o vídeo no final deste vídeo para vocês carregarem, mas vão só ver no final deste vídeo, ok? Então, como já puderam ver pelo título, este vídeo é Qual é a sensação de estar grávida? Como é que é estar grávida? E antes de tudo e antes de começarmos com este vídeo, atenção, cada gravidez é uma gravidez, cada mulher é uma mulher, cada experiência é uma experiência, mas eu na altura, quando descobri que estava grávida, ou até antes, eu pesquisei muito na internet qual é a sensação de estar grávida, como é que é estar grávida, quais são as sensações que uma pessoa tem, o que é que acontece ao longo dos meses, a nível do que é que uma grávida se sente. Há muitos sites e muitos vídeos a explicar que o bebê fica assim, fica assado, a gente fica mal disposta, ou fica não sei o quê, mas eu queria saber o que é que o corpo, como é que o corpo reage, o que é que a mulher se sente. E então, por isso este vai ser o meu relato, atenção, mas apesar de eu dizer isto, já sei que vou ter pessoas a dizer ah, a minha não foi assim, eu estive de baixo, eu estive péssimo, eu estive não sei o quê, cada gravidez é uma gravidez, existem gravidez de risco, existem mulheres que passam mal a gravidez inteira, há mulheres que passam formidáveis a gravidez inteira, e por isso é que eu estou a dizer que é o meu relato, ok pessoal? Pronto, como eu estava a dizer, eu quando quis encontrar este tipo de conteúdos, quase não encontrei, e então eu achei que poderia ser um vídeo interessante para as duras mamães, ou por curiosidade, para as mamães também, saberem como é que eu me senti ao longo dos meses. Eu vou fazer este vídeo desde o início da gravidez, vou falar muito rápido sobre cada mês, desde o primeiro, primeiro segundo, não é? Porque uma pessoa já descobriu ali quase no segundo, até agora que estou no meu oitavo mês, estou 33 semanas hoje, e por isso eu espero que gostem, e se vocês se relacionarem com algumas das coisas que eu for dizendo aqui, já sabem, comentem nos comentários, comentem nos comentários, deixem o vosso comentário nos comentários abaixo, e vocês sabem que eu adoro partilhar as minhas ideias e experiências com vocês, e por isso já sabem, se vocês tiverem uma gravidez diferente, também deixem nos comentários, relatem também a vossa situação e o vosso caso em concreto, para ajudar outras grávidas ou futuras grávidas, e por isso é sempre bom esta partilha de informação. E pronto pessoal, sem mais demoras, vamos então passar para o vídeo de hoje, que é como é que é estar grávida mês a mês, até ao oitavo mês, não é? Que é o meu Deus do céu. Bora lá! Então no primeiro e no segundo mês, é muito normal, mesmo aquelas minhas que não têm muitos enjôos, nem náuseas, nem nada dessa coisa, sentirem pelo menos neste início, eu tive a vantagem de apenas sentir duas semanas de enjôo, e nessas semanas eu só me atrecia a comer fruta, e beber água com gás e limão, só. Eu sempre me atrecia a comer fruta de manhã à noite, e mesmo assim ficava bem fartada à noite, tinha de estar sentada na cama, até adormecer. Passei duas semanas muito mais, mas graças a Deus foram só. Duas semanas. Eu estou grata por isso. Eu vou aqui acompanhar no meu telemóvel, porque eu escrevi tudo, e fui-me tentando lembrar ao máximo das coisas que aconteceram mês a mês. Senti-me muito cansada neste primeiro mês, primeiro, segundo mês. Eu lembro-me que antes de... Na altura em que eu estava a descobrir a gravidez, e que eu já sabia que estava grávida, eu tinha também muitas dores de cabeça. Os seios duridos são um daqueles pops para grande parte das mulheres que digam, ok, se calhar eu estou grávida. Apesar, antes de eu descobrir, eu sentia assim uma certa dor nos seios, mas nada de pré-além. Pensei, bem, não é aquela coisa que às vezes dizem, ah, até dói encostar, e não sei o quê, então eu pensei que não estava. Mas então, no segundo mês, já depois de descobrir, é que comecei a sentir os seios mais duridos, e com maior desconforto, e senti maior desconforto. Depois, no início, apareciam imensas barbulhas. Eu parecia que estava na puberdade outra vez. Eu assim, eu não acredito que eu vou ficar cheia de barbulhas. E graças a elas, depois apareceram, mas no início eu tive muitas barbulhas. E depois, a última coisa que eu tenho aqui, do primeiro e segundo mês, é que eu senti um inchaço muito grande na barriga. Eu pensava assim, não, isto não é normal, o bebê ainda é microscópico, não é possível eu já estar a fazer uma barriga, mas era aquela barriga que parece que uma pessoa foi comer um cozido, e comeu sem parar, sem parar, e então, a barriga não é aquela barriga de grávida. No início, a pessoa não tem barriga de grávida, tem barriga de inchada. E na primeira e segunda consulta, eu referi-se ao meu médico, ele disse que era perfeitamente normal, pelas transformações do corpo, pelas hormonas, e tudo isso provoca o inchaço, não tem que ser necessariamente o tamanho do bebê. No terceiro mês, graças a Deus, acabaram-me os enjôos e as náuseas. O cansaço continuou, o cansaço vem desde o início. O primeiro trimestre é aquele que a mulher não está muito grávida, não é? Mas é um trimestre muito cansativo, o corpo está a sofrer muitas transformações muito rápidas, assim, sofrer um pico de hormonas e um pico de alterações, brutal, e então a mulher fica muito cansada, eu estava tipo exausta. Eu lembro-me que quando eu descobri, eu descobri no final de agosto, ou seja, estava ali no início de setembro, ainda à noite se ia cedo, mas havia dias que eu ia para a cama às sete, de tão cansada, e adormecia assim, em três segundos. Sentia-me mesmo muito, muito, muito cansada, nesse primeiro trimestre, mas depois a coisa passa e depois volta outra vez. E então, no terceiro mês também é quando se faz a primeira ecografia, a ecografia das 12 semanas, eu fiz a minha ecografia às 12 semanas e 3 dias, mais ou menos, e só aqui uma curiosidade, na altura, o bebê tinha 6 centímetros. Nesse exame, para quem não sabe, pronto, as ecografias, são ecografias morfológicas, para ver se o bebê está a desenvolver bem, mas a primeira, acima de tudo, é para se fazer o cálculo do risco, não é um diagnóstico, é para fazer um cálculo do risco, um rastreio, da probabilidade que esse bebê, com essas características que apresenta, de ter trissomia 21, trissomia 18 e trissomia 13, acho eu, que são as mais comuns, por isso eles fazem o rastreio dessas três. E depois, se a pessoa quiser, ou se achar que deve fazer um exame mais à frente, para realmente confirmar, como é o caso da amniocentese, que é o que a maior parte das pessoas conhece, a amniocentese, sim, é um diagnóstico, e confirma, se o bebê tem ou não tem, ou irá ter, essa trissomia, mas, a ecografia das duas semanas, apenas dá uma estimativa, e uma probabilidade disso acontecer, ou seja, no meu caso, da trissomia 21, era, em 18 mil, e tal bebês, era assim uma coisa, havia a probabilidade, de um, num desses 18 mil, ter, o rastreio é assim, ou seja, o meu médico explicou assim, de uma maneira muito fácil de perceber, imagina, no teu caso, como foi 1 para 18 mil, vai, vou redondar, imagina uma piscina, com 18 mil bolinhas lá dentro, e tu fechas os olhos, e mexes, e tiras 1, ou seja, numa dessas 18 mil bolas, 1 vai ter trissomia 21, ou seja, com aquelas características, que o teu bebê tem, igual aos outros todos, que têm exatamente as mesmas características, 1 saiu com trissomia 21, ou seja, em 18 mil, por exemplo, são muitos bebês, agora ele disse assim, imagina que era só 1 para 1 mil, a probabilidade de sair esse 1, é muito maior, pronto, foi assim que ele explicou, é muito mais fácil de perceber assim, ele aí já estava com 6 centímetros, tão, baby, tão pequenininho mesmo, depois, no quarto mês, que é a entrada no segundo trimestre, a coisa começa a melhorar, a pessoa já não se sente tão cansada, a energia começa a aumentar, aos poucos e poucos, apesar que eu comecei sentindo mais inérgica, aí no final do quinto, início do sexto mês, e então, no quarto mês, foi mais ou menos a transição, eu senti que foi a transição do cansaço, e daquela coisa toda do pique das hormonas do primeiro trimestre, e a transição para o segundo, ou seja, o quarto foi assim uma transição de melhoria, não me lembro de sentir alguma coisa específica no quarto mês, depois, no quinto e no sexto mês, começaram a vir algumas dores, ou seja, comecei a sentir-me mais energicamente cansada, comecei a deitar mais tarde, já me deitava uma média das nove da noite, por aí, mas depois começaram as dores no pé da barriga, vamos dizer, aqui cá em baixo, na zona do útero, quando está a crescer, esta zona pélvica, tudo, uma pessoa sente que está tudo a rasgar, dito assim, parece um bocado estranho, mas eu lembro-me de sentir dores mesmo desconfortáveis, mesmo muito desconfortáveis, que até nem conseguia estar de pé, e fiquei muito preocupada na altura, e depois quando comentei com o médico, ele disse, é normal, o útero está a expandir-se, tudo está a expandir-se para receber um bebê, e é normal que essas dores, se forem sentidas, não durante um período de tempo muito grande, ou seja, se a pessoa sentar e relaxar, as dores passarem, é normal, agora se as dores não passarem, aí a pessoa terá de ir ao médico, ou uma urgência, para saber se é algo grave, e que precisa de ser visto ou não, e então eu senti isso algumas vezes, umas mais intensas do que outras, mas é mesmo assim uma dor, uma pontada muito forte, mesmo interna, parece que estão a rasgar um músculo qualquer, é assim uma pontada, mas ao mesmo tempo é assim uma coisa que destende, bem, não dá para explicar muito bem, é assim uma coisa um bocadinho difícil, de explicar, e aqui finalmente começa a aparecer, a tão desejada barriguinha de grávida, aquela barriga redondinha, que toda a grávida deseja, que apareça, porque até então, as pessoas olham para nós com aquela cara, estás grávida, ou estás só gorda, e depois quando as pessoas começam a perceber, se que a pessoa está realmente grávida, vem falar contigo, ah, estás grávida, não estás? Ah, estou. Ah, pois, é que eu já ia comentar, já andava a comentar com as pessoas, e estavas um bocadinho mais gordinha, e pronto, são esse tipo de conversas, esse tipo de comentários, que uma pessoa depois leva. Então, é ótimo quando a pessoa já começa a ter aquela barriga de, ah, ela está grávida, e depois a energia está muito mais lá em cima, no segundo trimestre, é verdade o que dizem, a barriga ainda não está muito grande, a nível de incomodar, é uma pessoa que consegue fazer caminhadas, consegue ir passear, lá está, no meu caso, se a pessoa tiver uma restrição do médico, que não pode, que não sei quem deve ficar de repouso, a grávida deve ficar de repouso. Mas pronto, numa situação de gravidez, como a minha, que não teve complicações até agora, graças a Deus, que não teve nenhum problema, que não teve nada, até dizem que o segundo trimestre é a melhor altura, se a pessoa quiser fazer viagens, porque está bem disposta, a barriga ainda não incomoda, andar ainda não é muito incomodativo, por isso, eu gostei muito do segundo trimestre, e passou-se muito, 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 muito bem. No quinto, sexto mês, senti pela primeira vez o bebê mexer, ele foi com cerca de 18 semanas, mais ou menos, mas lá está, uma pessoa fica sempre na dúvida, por isso, o bebê ainda é muito pequenino, tanto que, quando eu fui procurar na internet, o que é que uma pessoa sentia quando o bebê começa a mexer, o que eu lia mais na internet, é que parece que é uma borboleta, a bater asas, ou umas bolhinhas de sabão a arrebentar lá dentro, então, é muito confundível com, casos, ou seja, uma pessoa fica na dúvida, será que era o bebê? Será que não era o bebê? Pronto, e então, com o passar das semanas, esses movimentos do bebê começam a ficar mais intensos, o bebê começa a ficar com mais força, os ossos mais densos, começa a ganhar mais peso, e então, aí já começa a ser, óbvio, ok, é o bebê a mexer, mas de início, a pessoa ainda fica assim na dúvida, mas, eu tenho quase certeza que foi ali nas 18, 19 semanas, que eu tenho a certeza que era o bebê a mexer. Depois, no final do sexto mês, fiz a ecografia das 21 semanas, aí o bebê já tinha quase, meio quilo, não me lembro das dimensões que tinha, aqui, a ecografia do segundo trimestre, é para ver realmente, o desenvolvimento dos órgãos, a nível de rins, pulmões, dexigas, estômago, para ver se está tudo direitinho, a nível do cérebro, ou seja, eles veem tudo, 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 a nível da estrutura, dos ossos, dos órgãos, tudo do bebê, para saber se está tudo formado, e se está tudo ok. Depois foi nesta altura, no final do sexto mês, que eu comecei a ter sangramento das gengivas, não sei se vocês sabem, eu não sei se já referi isto também, mas, a grávida chega até ao final da gravidez, a ter praticamente o dobro do sangue que tinha, no início, e então é muito normal, o sangramento das gengivas, e etc, e eu lembro-me que foi nesta fase, que eu comecei a sangrar muito das gengivas, tanto que, depois mostrei, num vídeo de essenciais da gravidez, tenho lá, a pasta que eu tive que comprar, para esse problema, e que ainda uso, e quando paro de usar, e uso outra normal, vem-me logo outra vez, o sangramento das gengivas, por isso, é aquela coisa que eu vou ter que levar, até ao fim, a escovar, com aquela para dar um táxi, que sabe, ou que sabe, não é? No sétimo mês, começa a vir aquele bichinho, não é? Que a pessoa, assim, ai meu Deus, já falta muito pouco, quando a pessoa entra no terceiro trimestre, tudo parece que já, ai meu Deus, agora é que a gente tem que concluir o quarto, e tem que ter as roupinhas todas prontas, e tem que começar a lavar a roupa, e começa tudo a vir assim, não é? Porque o terceiro trimestre, é o terceiro trimestre, e então, a mulher começa a ficar mais ansiosa, e depois mais com estas hormonas todas, depois eu sinto que foi aqui, que eu comecei a ficar um bocado mais sensível, comecei a ficar um bocadinho mais nervosa, comecei a ter mais vontade de chorar, chorava por tudo e por nada, foi aqui mais ou menos nesta fase, no início do sétimo mês, ninguém, o Diogo não podia responder mal que eu chorava, os cães não podiam comer qualquer coisa, que eu não deixasse que eu chorava, foi assim uma fase, uma fase ainda está a ser, mas eu acho que já estou a conseguir controlar um bocadinho melhor, e então no sétimo mês, também vem, vem o terceiro trimestre, e vem também o cansaço, e o peso, e tudo, a barriga aumenta, tudo aumenta, no terceiro trimestre, e, é normal, mas eu sinto-me muito cansada, subir um lance de escada, já é um martírio, tipo, eu começo, eu estou aqui a gravar, mas eu sinto que estou a arfar um bocado, porque eu quero falar rápido, e quero dizer tudo, mas eu sinto que fico muito cansada, andar já há 20 minutos, já também é cansativo, ou seja, no sétimo mês, uma pessoa começa a sentir isso tudo, assim, mais intensamente, as dores nas costas começam, a dar aquele, que é desconforto, as noites já são um bocadinho mais mal dormidas, ou seja, no sétimo mês, começa aí, o, o topo, das sensações, também fico com mais sono, mais cansada, voltaram as dores de cabeça, ligeiras, mas voltaram, e também, vem uma coisa muito engraçada, que são as perdas de memória, eu comecei a ter perdas de memória, mas no início do sétimo mês também, vem o início do terceiro trimestre, veio tudo com ele, e então, eu sempre fui uma pessoa, que, fui muito organizada, a nível do, não me esquecer das coisas, se forem coisas importantes, eu não esqueço, se for a coisa do, ah, tenho que tirar a roupa da máquina, opa, isso eu não lembro, agora, coisas de trabalho, coisas importantes, coisas tenho que enviar, e-mails tenho que responder, e isso eu tenho sempre muito organizado, e agora, se eu não escrevo no papel, ou não ponho nos lembranços no telemóvel, esqueçam, eu chego ao final do dia, tu vir para casa e eu, ah, não acredito, não fiz aquilo, no oitavo mês, no oitavo mês, que é o mês em que eu estou agora, não é, veio tudo o que eu disse do sétimo, mas, mais agravado, ou seja, o cansaço ainda é maior, as faltas de ar ainda são maiores, pois, no sétimo também vem, mas no oitavo é que eu estou a sentir mais, a azia, a azia, uma pessoa não pode comer uma sopa, e beber um copo de água, que parece que, que vamos, virar cinza, não é, com tanta azia, com tanta ardor, parece que isto vai queimar tudo, é, péssimo, 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 beber água, muita água, antes de ir dormir, ou algum líquido, ou assim, e por favor de deitar, esqueçam, é para morrer, um ardor, uma coisa, um desconforto horrível, mais coisas do oitavo mês, não consigo andar muito pouco, eu que sou uma pessoa que adoro andar pelos centros comerciais, ah, fico cansada, no outro dia, cada vez, eu fui com a minha avó, e com o meu tio e tudo, cada vez que ela sentava, essa minha avó, que já estou 83 anos, eu tinha de me sentar com ela, porque o peso na barriga, e mesmo assim, quando eu sei que vou andar muito, eu levo uma faixa, que também mostrei no meu vídeo de essenciais da gravidez, levo uma faixa, para suportar mais a barriga, e para não ter aquele peso, tão forte cá em baixo, e se ando muito, durante muito tempo, ou se sou um pouco mais cansada, esqueçam, eu sinto uma pressão tão grande lá em baixo, que eu até já comentei com o doutor, doutor, às vezes parece que me vai sair qualquer coisa por ali, que a criança vai nascer a qualquer momento, mas pronto, eu tenho feito o controle da espessura do colo do útero, e está bem fechadinho, está tudo ok, está tudo como devia estar, já me disseram, as mulheres que têm tendência a trabalhar, e a manter um ritmo assim mais acelerado, têm tendência a ter um parto um bocadinho, antes do tempo, antes das 40 semanas, mas tudo indica que você terá um parto, pelo menos até às 40 semanas, não se preocupe, por isso não tenho recomendação para descanso, mas tem e não tem, ou seja, não é obrigatório, mas se você se sentir cansada, se o seu corpo estiver a pedir, descanse, etc, mas eu sou uma pessoa muito acelerada, às vezes esqueço, muitas dores nas costas, sim, tenho que fazer mais alongamentos, tenho tido muito pouca paciência para ir ao ginásio, quem me acompanha pelo Instagram, sabe quando é que eu vou ao ginásio, e sabe que eu sou uma pessoa muito assídua no ginásio, normalmente é cerca de 3 a 4 vezes por semana, e eu estas últimas duas semanas, acho que pus lá os pés, umas 3 vezes, eu tenho andado muito cansada, e depois eu vou para lá, e apetece-me ficar sentada num banco, que é só ridículo, já tive o trabalho de me levantar às 6 da manhã, tipo faz alguma coisa, do something guirinha, eu faço por descarto de consciência, porque a minha vontade é, bola, e agora veio uma coisa que é maravilhosa, que eu pensava assim, ai meu Deus, eu estou a ter imensa sorte, isto não está a acontecer, que é a coisa clássica, que a mulher te levanta ao meio da noite, para fazer xixi uma data de vezes, hello, está a acontecer, pronto, estavas a achar estranho de não estar a acontecer, veio agora, há cerca de 2, 3 semanas para cá, que eu sinto, eu acordo uma média por noite, 3 vezes, uma média, e é sempre ali pela volta da 1h30, 2h da manhã, depois é às 3h30, 4h, depois é ali às 5h30, e tenho sempre xixi para fazer, para incrível que pareça, fiz também neste 8º mês, eco das 31 semanas, o bebê já tem 1,8 kg, pois é, e já tem cerca de 41 cm, nesta última ecografia, que foi a última que eu fiz, e é a última que se faz, a não ser que o médico, tenha alguma necessidade de pedir, para ver alguma coisa que ficou para escocecer, ou alguma coisa que estava preocupada, é que ele pede mais ecografias, mas normalmente são essas 3, do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre, fiz a ecografia, o bebê já está cefálico, ou seja, já está virado de cabeça para baixo, e normalmente, quando já está virado nesta fase, já não vira para cima, porque já não tem muito espaço, e nesta ecografia, vê-se se o líquido amniótico está bem, vê-se vários fatores, a nível do bem-estar do bebê, para ver se o bebê está bem, dentro do útero da mãe, se está a receber os nutrientes, oxigênio necessário, vê-se a quantidade de líquido amniótico, porque se tiver a quantidade normal, significa que os rins estão a funcionar bem, porque o bebê está a ingerir líquido, e está a expelir através da urina, ou seja, há aqui uma troca, que mantém o líquido amniótico, ao nível que se pretende, não é? E então, aí dá para detectar, se os rins estão a fazer um bom trabalho, ou não, dá para ver também, se o bebê está com força, como é que ele tem os punhos, estão cerrados, estão abertos, e ele explica como que, quando os punhos estão assim, cerrados, quer dizer que o bebê tem força, e que está bem, está a ser bem oxigenado, ou seja, não é bom quando o bebê está assim, num estado, todo assim, aberto e meio caído, pronto, eu vou explicar, o que é que se pretendia ver, nessa ecografia, e claro, ver se o desenvolvimento dos órgãos, e de tudo, do bebê, está a ser, está a continuar, a nível de evolução, como, como se verificou, na do segundo trimestre, ou seja, no segundo trimestre, viu se estava tudo bem, e nesta vez, se o desenvolvimento dos órgãos, e do bebê no geral, continua a ter esse desenvolvimento, muito bom, e que se pretende, e pronto pessoal, eu acho que não vou me alongar muito mais, eu graças a Deus, tenho tido uma gravidez plena, não me posso queixar, não tenho sentido mal, não tenho, não tenho de estar em grande repouso, apesar de, agora já me senti muito cansada, estou aqui sentada nesta banqueta, como não tenho apoio das costas, as minhas costas estão a me matar, eu tenho feito aqui umas pausas, durante o vídeo, para fazer assim, uns alongamentos para trás, e algumas pausas também, para respirar um bocadinho, e juntando ao facto, que eu estou fanhosa, e uma coisa também boa, é que eu ainda não tive inchaço, mas eu também faço uma coisa, quando eu acordo inchada, por exemplo, hoje senti que acordei ligeiramente inchada, não sei se também tem a ver com o facto, de eu estar meio, meio constipada, eu vou logo beber imensa água, ainda por cima, este dia que eu tenho, que é o dia de eu gravar, eu normalmente fico aqui em casa, por isso, aproveito para beber mais água, como tenho uma casa bem-mum que é ao lado, não me custa tanto, e então, mas não tenho tido inchaço, tenho passado super bem, o bebê está ótimo, a ponta-pés com tanta força, que às vezes me magoa, às vezes eu tenho que me esticar, porque parece que ele, que ele vai ponta-piar qualquer coisa, e que o pé vai assim, pela minha boca, ou pelas minhas costelas, ou qualquer coisa assim, então às vezes tenho que me pôr assim, e ele às vezes dá ponta-pés com tanta, 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 tanta força mesmo, que eu até fico, uou, peraí, não, é uma sensação mesmo, muito, 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 muito fixe, e eu sempre quis ter essa, aliás, houve um story, se me perguntaram, que eu faço perguntas, não me seguem no Instagram, sim, eu vou deixar tudo na caixa de descrição, e eu de vez em quando, faço uma, põe lá a caixinha de perguntas, e houve uma seguidora, que me perguntou, qual é que era a sensação do bebê mexer, e então eu disse, olha, de início, é como se tivesse uma borboleta, a bater assim, as asas de vez em quando, ou as tais brinhas de sabão, que rebentam, depois é como se tivesse engolido um hamster, ou seja, sentes qualquer coisinha ali a mexer, e tens a certeza, que não são gás, nem que é fome, nem nada, sabes, que há ali qualquer coisa a mexer, mas que é assim, parece um ratinho, e depois simplesmente, vais começando a sentir que realmente é um bebê, aqui dá um murro, aqui dá um pontapé, aqui, eu ainda não consigo identificar bem, o que é que é o quê, porque eu também tenho a minha placenta anterior, ou seja, a minha placenta está assim, à frente da barriga, ou seja, ele para, para bater, ele tem que passar, mais esse obstáculo da placenta, e há pessoas que têm a placenta posterior, ou seja, está atrás, do bebê, e então não tem esse obstáculo, e às vezes consegue-se ver mais, se é um pezinho, se é uma mãozinha, e, mas eu como tenho ela, à frente da barriga, ele, quando dá um pontapé, ele passa pela placenta, e passa pela barriga, ou seja, tem mais obstáculos, daí, às vezes não ser tão óbvio, o que é que é o quê. Como eu já sei mais ou menos a posição que ele está, eu já sei, já tenho mais ou menos uma ideia, porque o doutor e o ecografista disseram-me, aqui está isto, aqui está isto, aqui está isto, e também tive consulta ontem, e ele manteve-se na mesma posição, por isso, pronto pessoal, se tiverem perguntas, deixem aqui nos comentários abaixo, eu podia ficar aqui a falar, horas e horas sobre este assunto, mas eu decidi focar-me, nos aspectos mais importantes, pelo menos que eu senti com mais intensidade, durante a gravidez e em cada mês, conseguir compilar aqui, num vídeo, todas as minhas sensações, e como é que tem sido estar grávida, pelo menos até agora, do primeiro ao oitavo mês, para mim, não é? É o meu relato, não é só, mas já sabem, se vocês têm mais alguma questão, alguma coisa que eu não referi no vídeo, deixem nos comentários abaixo, vocês sabem que eu respondo sempre, há alguém que ficou, está chateado comigo, e está a dizer assim, mentirosa, é porque passou-me completamente esse comentário, mas eu respondo sempre, nem que seja com um coraçãozinho, vocês sabem, por isso, já sabes, se ainda não és subscrito aqui ao canal, subscreve, não custa nada, demora literalmente 2 segundos, e há um botãozinho vermelho aqui em baixo, ativa o sininho das notificações, para não perderes nada, e seres dos primeiros a receber, os vídeos que saem aqui no canal, e se estás a gostar desta fase, desta minha fase, não é? Dos vídeos que estão a ser aqui no canal, da gravidez e tudo, e eu estou a bombar com estes vídeos, vocês estão a levar com uma dose, de bebê e gravidez, mas desculpem, mas eu sinto essa, tenho essa necessidade, e se também estás a gostar, deixa o teu like, já sabes, e sem mais nada a dizer, vemo-nos no próximo vídeo, um grande beijinho, e até à próxima pessoal. Tchau, tchau.